Olá estudante, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você estava acompanhando as últimas publicações, próximo ao período onde eu lanço esse vídeo aqui no ar, você percebeu que deu uma paradinha de uma semana, mas estamos retornando com os vídeos. Como sempre, a lista está aqui na descrição e se você quiser dar uma olhadinha nela, dá tempo enquanto roda a vinheta, você olha lá e volta aqui. É isso aí, professor Ricardo Marconato aqui em mais um vídeo com vocês. Dessa vez para resolver exercícios sobre equilíbrio químico, KC, KP, dar uma olhadinha em uma questão de gráfico, como você pode conferir aí na lista que está aqui na descrição. Se você não é inscrito ou não é inscrita no canal, te convido a se inscrever, e deixar aquele joinha já, porque vai que você esquece antes de sair do vídeo, né? Se no final você não gostar, vai lá e tira, não tem problema, beleza? E também estou deixando aí à sua disposição a rede social onde eu estou começando, engatinhando ainda lá, colocar alguns materiais, beleza? Então, era isso de introdução, vamos agora para a nossa resolução do exercício em si. Vamos lá então, exercício na tela, né? Da Fulveste diz o seguinte, altas temperaturas, o N2 reage com O2, gás nitrogênio, reage com gás oxigênio, produzindo monóxido de mononitrogênio, um poluente atmosférico. Está aqui a equação química, né? N2 gasoso mais O2 gasoso, em equilíbrio com 2NO gasoso. Segue o exercício dizendo que a temperatura de 2.000 Kelvin, a constante de equilíbrio acima é igual a 4 vezes 10⁻⁴. Então, a constante de equilíbrio para essa reação nessa temperatura, né? Nessa temperatura, então, de 2.000 Kelvin, se as concentrações de equilíbrio de N2 e O2 forem, respectivamente, 4 vezes 10⁻³ e 1 vezes 10⁻³ mol por litro, qual será a de NO? Então, aqui, um exercício envolvendo constante de equilíbrio em função das concentrações, só que o exercício já deu a constante e ele vai pedir a concentração de um dos participantes lá no equilíbrio. No caso aqui, o participante é o NO, que é o produto da reação direta, né? Então, lembrando como é que é, como é que funciona a constante de equilíbrio em função das concentrações. Então, é o produto dos produtos, então, a multiplicação dos produtos e o quê dos produtos? A concentração em mol por litro. Então, multiplica a concentração em mol por litro dos produtos, cada produto vai estar elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, a gente sempre tem que dar uma olhadinha se a equação está balanceada, né? Então, nesse caso aqui, ela já está balanceada. Dois nitrogênios, dois nitrogênios, dois oxigênios, dois oxigênios. Então, sempre confere se a equação está balanceada, porque a gente tem que elevar cada um desses participantes que irá entrar na equação da constante de equilíbrio, a gente tem que elevá-los aí aos seus coeficientes, tá? Então, nesse caso aqui, como é que ficaria o Kc para este exercício, né? Então, se eu fizer aqui, simplesmente, vamos fazer aqui, o Kc para esta equação aqui, então, a constante de equilíbrio em função das concentrações para essa reação, seria o quê? Só tenho o NO como produto, então, eu represento entre colchetes a fórmula do NO e elevo ao coeficiente, no caso aqui, dois, beleza? Só tem ele, então, é esse produto elevado ao quadrado. Dividido, aqui eu tenho dois reagentes, né? Os dois são gasosos, o nitrogênio, o monóxido de nitrogênio também é gasoso, então, todos vão entrar. Se tivesse algum sólido aqui no meio, esse sólido não entraria na equação, né? Aqui, então, tem nitrogênio e oxigênio. Cada um tem coeficiente 1, então, não preciso elevar a 1. Vai ficar aqui, então, o N2 vezes o O2. E, como cada um é elevado a 1, não precisa escrever. Essa, então, é a expressão do Kc para esta reação que está colocada aqui para a gente, tá? Então, produto da reação direta NO elevado ao quadrado e multiplicação aqui das concentrações dos reagentes, tá? Esse colchete indica concentração em mol por litro. E aí, o exercício pede para a gente esse valor de cima, o NO, né? É o que ele está pedindo aqui no final. E ele deu os outros dados. Ele deu Kc, deu o valor de N2, deu o valor de O2. Então, agora a gente vai simplesmente substituir aqui os valores e fazer cálculo, né? Então, vou substituir aqui nesse espaço, ó. O Kc, o exercício deu para a gente, é 4 vezes 10⁻⁴. Então, no lugar do Kc, eu escrevo 4 vezes 10⁻⁴, né? Então, Kc está aqui. É igual a concentração de NO2, é o que está sendo perguntado. De NO, né? É o que está sendo perguntado. Então, NO e está ao quadrado ali, porque ele tem o coeficiente 2. Dividido por concentração do N2, que foi dado aqui, ó. N2 e O2, respectivamente. 4 vezes 10⁻³ para o N2. Então, 4 vezes 10⁻³. vezes o do O2, né? Que é 10⁻³. Então, aquele 1 ali, posso ignorá-lo, né? 10⁻³. Pronto. Então, aqui acabou a parte de interpretação da química aqui. E passou a ser uma equação de primeiro grau, né? Aqui no caso de segundo grau, né? Porque tem o quadrado aqui. Mas, bem tranquila da gente resolver, né? Vou jogar esses valores para cá, né? Então, vamos dar uma subidinha aqui, só para ter mais espaço para reagir. Vou tampar só o exercício 2 aqui. Então, vou colocar aqui, ó. 4 vezes 10⁻³, que já estava ali. Vou passar tudo isso aqui que está dividindo, passo para lá multiplicando. Então, vezes 4, vezes 10⁻³, vezes 10⁻³. Então, peguei tudo isso aqui que estava dividindo, passei para cá. Isso aqui vai ser igual o meu NO², beleza? Então, agora é só a gente fazer conta, né? Aqui eu vou só rearranjar, vou inverter os dois aqui, tá? De lado. Então, o meu NO²... Eu estou falando NO² porque é NO². Ignorem o NO². É NO². Vai ser igual ao quê? Então, eu posso fazer aqui, ó, né? 4 vezes 4, poderia fazer 16, né? Poderia fazer essa multiplicação. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer 16, eu vou fazer 4², tá? Então, que é a mesma coisa, né? 4 vezes 4, 4², vezes 10⁻³. Então, eu tenho 3 potências de 10 aqui, menos 4, menos 3 e menos 3. Quando eu estou multiplicando, eu somo os expoentes. Então, vai dar menos 4 com menos 3 com menos 3, dá menos 10. Então, isso aqui vai ser 4² vezes 10⁻¹, beleza? Então, é o meu NO², não é a minha resposta. Então, eu tenho que fazer o quê? Raiz dos dois lados. Então, tirando a raiz do NO², fica só NO. E aqui, se eu colocar, né, isso na raiz quadrada, eu vou ter 4², 10⁻¹. Então, aqui, o meu NO vai ser, né, esse 2 ia cortar ali com o 2 da raiz, sairia o 4. E 10⁻¹ vai ser dividido por 2, aquele expoente ali, vai ficar 10⁻¹. 5, já ia escrevendo 10 de novo aqui. Então, 10⁻¹, tá? Ignore essa partezinha ali. 4 vezes 10⁻¹, tá? Então, aqui, deixei esse quadrado só para tirar o 4 aqui, mas se você colocasse 16, ia dar a mesma, né? Raiz de 16, 4, né? E a raiz aqui dessa potência de 10, né, você pega e divide o expoente por 2, né? Então, 10⁻¹, a raiz quadrada de 10⁻¹ é 10⁻¹, tá? Porque se eu pegar 10⁻¹ multiplicar vezes 10⁻¹, eu vou somar os expoentes. Então, para eu fazer a raiz, eu divido por 2. A raiz quadrada, né, eu divido por 2, simplesmente. E aí, é 4 vezes 10⁻¹, tá? 4 vezes 10⁻¹. Com isso, né, a gente fecha aqui o nosso exercício respondendo que a letra D é a correta, né? Então, a concentração de NO nas condições dadas aqui no exercício é de 4 vezes 10⁻⁵, aí tem uma unidade, né, é mol por litro, né? 4 vezes 10⁻⁵ mol por litro, beleza? Então, esse aí era o exercício 1, tá? Então, vamos ali para o nosso encerramento. Bom, é isso aí. Obrigado se você assistiu até esse momento. Se você gostou aí da resolução, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. Se você não gostou, também comente aí o que você achou que podia ser diferente, que não ficou muito legal. E se você quiser, volta aí para ver os próximos vídeos da sequência dessa lista. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho